A equipe de Bainatal vai às ruas com um olhar diferente, um olhar de quem vive no trânsito, um olhar de quem sobrevive no trânsito. As ruas de Natal estão cada vez mais saturadas de veículos. O trânsito nos coloca em situações que se agravam diante das imprudências e falta de consciência daqueles que de forma errada conduzem seus veículos, pondo em risco sua vida e a vida dos outros. Que forma errada é essa? Falando ao celular enquanto dirige, fazendo retorno em locais proibidos, ultrapassando os sinais vermelhos, não respeitando o limite de velocidade, não respeitando a faixa de pedestre, agora vejam algumas das situações que acontecem no trânsito de Natal. Tchau, tchau. Música 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 Música